O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de três militantes do MST e concedeu liberdade ao líder do movimento. Eles são acusados de participar de uma invasão violenta de fazendas no interior de Goiás. Os ministros destacaram que há fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva dos militantes. O repórter Rafael Porfírio tem mais informações. No pedido de abescorpos ao STJ, os advogados de defesa dos integrantes presos ressaltaram que não há prova no processo capaz de comprovar que eles estão ligados a organizações criminosas. Além disso, questionaram a sentença dos juízes da comarca de Santa Helena por aplicar a Lei 12.850 sobre as organizações criminosas numa questão social. No STJ, os ministros da sexta turma destacaram que os fundamentos que se limitam ao decreto prisional são suficientes para manter a prisão dos integrantes do movimento. Os ministros destacaram ainda que participar de movimento social não é crime, mas há limites na lei para ambos os lados. Com esse entendimento, a turma manteve a prisão preventiva de três integrantes do MST e substituiu a prisão do líder do movimento por medidas cautelares. Obrigado.